Eu já sei o que você quer Quer colar em mim mulher Nunca chegou perto de mim Agora tá faciné Cê duvidou do meu salsa Mas saiba que eu te quero bem Depois tu quer virar minha sócia Não adianta ver que não tem Jogo funk na salsa Que elas em brasa Na ponta dos dedos dançando pelada No can que ela em brasa Ela bate a brasa Ela bate a bunda e joga na minha cara Safada Quando eu tô contigo eu não quero mais nada Tira sua roupa e eu não quero mais nada Contigo a noite inteira e eu não quero mais nada Desce que desce Faz daquele jeito que enlouquece Olhando ela empina Que com a rebola me alucina Desce que desce Faz daquele jeito que enlouquece Olhando ela empina Que com a rebola me alucina Senhorita Você acredita Em fantasia É isso que me excita Mamacita Me secando na pista Me complica Jogo funk na salsa Que elas em brasa Na ponta dos dedos dançando pelada No can que ela em brasa Ela bate a brasa Ela bate a brasa Ela bate a bunda e joga na minha cara Safada Quando eu tô contigo eu não quero mais nada Tira sua roupa e eu não quero mais nada Contigo a noite inteira e eu não quero mais nada Desce que desce Faz daquele jeito que enlouquece Olhando ela empina Que com a rebola me alucina Desce que desce Faz daquele jeito que enlouquece Olhando ela empina Que com a rebola me alucina Yeah 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 Yeah